Um só dia. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira. Quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira. Quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara. Quer ser muita e ser plural. E ainda assim, quer ser rara. Quer ser livre corpo e mente. Quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente. Ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz dia internacional da mulher. Um só dia. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira. Quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira. Quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara. Quer ser muita e ser plural. E ainda assim, quer ser rara. Quer ser livre corpo e mente. Quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente. Ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz dia internacional da mulher. Um feliz dia internacional da mulher. Um feliz dia internacional da mulher.